Oi pessoal, estou até aqui com mais um review de desafio e dessa vez é o desafio do alfabeto com o plegadores Então pessoal, esse desafio é um desafio muito legal e ele, meu nome é Winston do canal Winston, e essa daqui é Natália, a minha parceira de vida, minha grande amiga, viu? Então vamos lá né, o desafio é assim, a gente está com algumas não são todas, vai ficar um alfabeto muito grande, só algumas, a gente só tem só algumas Você está aqui com algumas letras do alfabeto aqui e cada um vai pegando uma letra do alfabeto Aí vamos supor que o meu K é na letra K, letra K, aí eu vou ter que ir aqui na minha casa pegar alguma coisa com letra K Então pessoal, quem chegar aqui primeiro ganha e quem chegar depois ou não achar, pegador Então pessoal, o pegador pode ser colocado em qualquer local da cara, tipo, não pode ser colocado na blusa, só pode ser colocado na cabeça, viu pessoal? Até aqui no queijo pode, aqui no pescoço não, viu? Só na parte da cabeça mesmo É, o pescoço também pode, aí no pescoço, no cabelo, no olho, e aí só ficar cego, né? Então vamos lá! Sortei a primeira com uma letra, Natália, peguei uma letra, só uma Aí a gente vai ter que correr pra minha casa, peraí, viu? Quando eu falar já a gente vai Peraí! Letra O, letra O pessoal! Letra B! Ai, vai! Letra O! Letra O! Lá! Letra O! Aqui! Aqui, aqui, aqui! Porta-retrato! 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 Hã? Sua letra O! Sua letra! Qual foi sua letra? Minha letra foi a letra P! Ah, P, né? Cadê? Cadê o papelzinho com a letra P? Ah, tá ali no chão aí! Hã? Ah! A sua foi a letra P e a Natália... Acabou, Natália! Acabou, já achei! Natália a letra O, não foi? Aham! Minha foi a letra P, Natália a letra O, não foi? É! Pronto! Então... A Natália vai ter que colocar o pregador Capilha desse cara! Errou! Porta-retrato, né? E a Natália vai colocar o que você quiser, que é no nariz, no narizão! Se você colocar a mão no cabelo! Um pouco... Um acerto! Então, vamos lá! Tem um papel lá! Mais uma... Peraí! 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 Vamos lá! Letra T! Vai! Peraí! Primeiro eu vou mostrar! Letra T! Natália a letra T e eu a letra A! Letra A! Então vamos lá! Letra T! Letra T! Letra T! Vai, letra A! Alô! Não foi! Letra T! Vai! Abóbora! 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 Letra A! Abóbora! Abóbora! Abóbora, gente! Abóbora, muito ruim! Tem até alguns brinquedos dentro dessa bola. Agora, já peguei um papelzinho. D, na série. B. S. B de bola? S. B de bola. E o Winston? S. S de sapo. Bola! 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 Achei! Bola! 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 Achei! Achei! Bola! Bola! Achei! Achou! Gente! Tem nada com S! Eu achei bola! Ai! Bola! Balão! Ai, é balão! Bixiga! É! Bixiga! É tudo com B! Ai! Então... Tá ganhando, né, Winnie? Estou ainda, né? Aham! Dois a um! Dois a um! Ai! Achei! Vamos dar uma porta letrada pra ele Vamos lá O venta aqui tá demais Letra que aqui? Sei né? Letra D Letra D D Letra 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 D Vaca 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 Essa vaca Essa coisa de vaca É tudo uma vaca Eu mandei coca tudo de novo Por quê? Por quê? Eita! Os papéis caem no chão, vixe que eu tô com o gaúl Vixe Maria Pai Dois Dois Ai meu Deus, Natália, você tá uma onda com esses pregadores Esses pregadores no mostro Pessoal, desculpa, porque é impossível não rir com esses dois aí, essa parceria Vaca 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 Ai Então tá 3x2 3x2, é isso Você só errou um Só Então não deixou de pegar um Letra J Letra J Letra J É É Galera Já achei Galera E o Iniston Letra E É Vamos lá É uma coisa que tem que trazer, né? Então é uma coisa que tem que trazer Pra cá на Vamos lá Tem que dar uma coisa com sua Conseguir Aqui, já leva! Nossa, que droga! Não, não! Espeto! Espeto! Eu vou ter que colocar mais outro carregador! Espeto? É, esperto! Coloca o copinho dentro do... Dentro da abóbora, para não cair! Isso, para não cair! Eu vou ter que colocar... Espeto! Gente, eu vou ter que colocar mais outro carregador! Aqui tem ação! Não! Não! Eu vou ter o azul! Não! 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 Tá vendo, pessoal, o que a gente faz por vocês? Tá vendo? Tudo isso é por vocês. Ih, tá aí. Esqueci. Letra L. Natália, letra L. E o Winston? F. F. Já sei. Letra L. Letra L. Letra L. Letra L. Letra L. Faca! Faca! Letra F. Olha a faca! Faca, 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 faca. Olha a faca. Que droga! Letra L, mulher. Eu não achei. Poderia ser um livro. Livro. Pode, mulher. Eu não achei. Tem tanto livro lá no quarto. Vamos lá, vou deixar L. É só você pegar. Ah, eu vou colocar no carro. É, é tanto livro lá no quarto. Pega um outro, pegador. Faca, bom pessoal? Faca, tramontina. Faca. Pronto, o Winston está na frente. Está ganhando. Estou com quatro, não é? É. Quatro a um. É, quatro a um. Só falta três papelzinhas, pessoal. Três papelzinhas. Ah, eu estou fora. Ah, eu vou colocar. Letra C. Letra C. Letra N. Letra C. N de navio. Já sei. Eu 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 já sei. Copo, 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 copo Achei Copo Copo, Natália achou Eita, caiu tudo Só faltavam dois papelzinhos aí Não, faltava três, faltava um só Só faltava um pra cada Os outros já foram abertos Gente, cadê o outro papelzinho aqui? Natália, veja ali aquele papelzinho embaixo do banco Do banco? É, do banco preto Não tem um papelzinho aí fechado Só faltavam dois papéis pra tirar, só Só faltavam dois Esse e outro Vou pegar uma outra letra Ah, meu Deus, qual é esse? Esse aqui já saiu? Veja Já a letra D Só faltava essa aqui, ó, gente Essa letra Letra W Letra M Então quem acertou? Ô, letra M Peraí, eu vou fazer outra letra Ai, meu Deus, tá vendo tanto Eu digo a letra Wynish, eu digo duas letras Eu deixei uma reserva, caso acontecesse isso Ah, tá Deixei a letra R Caso acontecesse isso Então, Natália é a letra M de Maria, né? E esse é letra M Letra M, é o contrário Só que como Letra E, a R vai fazer o sorteio de novo Pronto, então são duas letras Que faltam duas letras agora M e R Vamos ver quem é que pega a letra M E quem é que vai pegar a letra R Aqui tá ventando muito hoje Aí Letra M Pronto, letra M e letra R Vamos lá Últimas letras Achei! Massinha! Letra M, massinha Bob Esponja Isso mesmo, muito bem Então quem ganhou foi? Quem ganhou foi o Wynish Letra R de Remédio Muito bem Acertou Ah, não, mas ela chegou primeiro Ela chegou primeiro Mas aí você já tava na frente Ai, meu Deus Ó, ela Quantos pregadores ela tem? Quatro, né? Uma, duas Três Três Quatro Quatro Você só tem quantos? Dois, então Ele ganhou Você acertou mais do que ela Eu tô com seis pontos, né? Seis Não São seis pregadores Eu tô com cinco E ela tá com um Acho que tá vermelho E ela com um É, porque você só errou um Tá vermelho o Wynish É, vai vermelho o Wynish Tá vermelho Ah, tá É, gente Por causa do pregador Ele tá vermelho É Tá vendo o que a gente faz com vocês? Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse foi o desafio do alfabeto Com o pregador Com o pregador E se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal Se não gostaram Mas por favor Clique em gostei Porque olha o que a gente faz com vocês Ele faz tudo com vocês Então É isso, viu, pessoal? Compartilhe toda a lei social Facebook, Instagram Twitter, Google+, E é isso, viu, pessoal? Feliz São João Hoje é São João Dia de festa Olha como está a decoração da minha casa E ela vai mostrar pra vocês Tá com bandeirinha Balão E tudo mais Tudo que vocês têm direito Então, pessoal Foi esse O desafio do alfabeto Com o pregador Espero que vocês tenham gostado E foi isso Até mais Feliz São João Que Deus fique com vocês Viu, pessoal? Que vocês tenham gostado Com o seu gel E que não se queimem com os fogos Mas Mas E tenha muito cuidado Para não pular a fogueira Para não cair na fogueira Para não se queimar Então é isso, pessoal E valeu Até os nossos vídeos